Tribunal Distrital de Ilha, segunda semana, ao julgamento, continuação, para casos o Sacareta Romarca Prado, deve envolve o ex-presidente do Parlamento Nacional, Vicente Guterres, no diretor-geral, secretariado do Parlamento Nacional, João Rui Amaral, no diretor nacional, aprovisionamento do Ministério de Finanças, Francisco Burlaco. E a julgamento, continuação, tribunal, decide e absolve a guia do Nantolo, o caso de participação em economia, no indemnização civil, deve previsto o artigo Atosrua, se anulou recensia, Código Penal Timor-Leste, também deve aprová-lo quando propõe a alteração do Sacareta Rússia e companhia Midori Motors, não deve aprová-lo se o Ministério de Finanças, ou deve aprová-lo a conta bancária do Sacareta Romarca Prado. O Tribunal Distrital de Ilha, arguido o Nantolo, não deve absolve também a envolve a direita e a aprovação, não deve fazer a decisão, mas deve facilitar o processo do documento do Sacareta. Depoimento, se declaração e testemunha Atosrua Katak, não deve aprová-lo, não deve condenar a guia do Cira, a pena prisão no líder, Cairala Sanana Guzmão, no dar primeiro-ministro anterior, não deve acompanhar o processo de referência. A defesa Katak, provas não deve ir a sustentar a acusação de referência. O Ministério Público Rássico, prescinde, LACOI, RONAN, e minha testemunha, não deve ser a rola, não deve ser o processo de referência. Também, não deve ser a declaração, não deve ser a autos, lá, BELES sustenta a acusação. Também, não deve ser o Ministério Público Rássico, por sua absolvição, não deve ser o entorno. Entretanto, o ex-presidente da República, José Ramos Horta, e a Bihanesa Moçá, simba caso refere, satisfaz-se a decisão tribunal, também, no contexto, lei, no situação emergência. Eu sou contente, Rona, meritíssimo juiz, minha explicação, absolve, do nosso juiz, tribunal, minha avaliação, factos ou todos, circunstâncias, e, ao Nurema, é contente que a justiça rálam, e a nós, o doutor Vicente, e a ruído do selo, que me anaram. Acusação, factos, la prova, e, ao, a testemunha, explica, nós, circunstâncias de 2008, também, a Sama tem que, só se a careta, ser neo-urgente, e tuir lei, por provas que, factos ou todos, que acontecem, e a lei, no contexto, lei, e o contexto, situação urgente, em 2008. Audiência, julgamento, preside, Rússi, juiz singular, Antônio Fonseca, Ministério Público, representa, Rússi, procurador, Jacinto Babo, no advogado privado, José Guterres, no Pedro Camões, no advogado estrangeiro, e da, querendo dos santos, Jacinto Fuka, xiemen. E aí, Obrigado.